Obrigado, Rê. Valeu, valeu, Paulo. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai continuar falando sobre Uruguai e Colômbia, mas também já tentando projetar um pouco para o que vai ser o jogo da terça-feira, né? Se tem uma coisa que esses jogos têm tido por característica, eu não sei se vocês vão concordar, mas tem sido jogos de muito pouco espaço no aspecto de disputa. Jogadores com pouco tempo para pensar, embora às vezes pareça haver uma certa bagunça em campo, né? Uma falta de organização, mas os jogos têm sido muito intensos, né? Com pouco tempo para o jogador raciocinar e escolher um melhor passe, algo assim, né? Eu acho que essa sensação tem um pouco a ver, porque a gente se acostumou durante décadas no futebol a ver todo mundo marcando por zona, né? Aí você vê as linhas montadas, parece que tem uma impressão. Quando você vê um time como o time do Bielsa, que joga com essas perseguições o tempo inteiro, na verdade, quem está levando o marcador para onde quiser é o adversário, né? Sobre um certo aspecto. Você pode ter essa leitura. Então, às vezes, você tem uma impressão diferente. Aliás, pensando no jogo do Brasil, eu acho que tem duas questões. Uma, a Renata foi muito feliz, assim, que é a questão dessa marcação individual. O Brasil na Copa América, no jogo com o Uruguai, para sair de trás marcado individualmente, teve uma enorme dificuldade. Enorme dificuldade. Naquele dia foi João Gomes e Bruno Guimarães, formando a dupla de volantes. De fato, o Gerson teve. Foi muito bem nos jogos da Copa do Brasil, do Flamengo contra o Atlético, principalmente o primeiro jogo, que ele joga como segundo volante, recebendo muitas vezes de costas, com o marcador às costas dele, dando tempo para achar o passe, segurando um pouquinho a bola, até o companheiro se desmarcar, até ter um homem livre, para ele dar sequência à jogada. Ele foi bem nesse aspecto. A outra questão que eu acho que o Brasil vai precisar ter muito cuidado é conseguir dar o mínimo de controle de ritmo ao jogo. Porque a seleção brasileira contra a Venezuela também tendia a ser, por vezes, um time caótico, vertical demais, pela característica dos quatro homens de frente. Se o Brasil permitir um jogo de ida e volta o tempo inteiro, com pouco controle, pouca passagem pelo meio campo, e com a seleção brasileira tendendo a se partir ao meio, o Brasil pode ter o mesmo problema que teve na Venezuela, que é expor a sua linha defensiva a muitos espaços do Brasil. Por vezes, defendia com seis homens só. E dando muito espaço para defender, com um campo muito grande, deixando o campo muito grande para defender. E aí acho que isso pode ser um problema. Tecnicamente, acho o time brasileiro claramente melhor que o time uruguaio. Agora, é preciso que o Brasil consiga ter um pouco de rédea do jogo, de controle. Tem uma coisa que o Uruguai tem de forte é a potência dos seus jogadores, a velocidade. Especialmente se a gente pegar o Darwin Nunes, ele não é um cara refinado tecnicamente. Ele não é de um acabamento tão preciso. Ele perde muitos gols. Soares e Cavani. Inclusive, é isso. É bastante diferente de Soares e Cavani nesse aspecto. Inclusive, alguns meios de comunicação lá da Inglaterra, onde ele joga, no Liverpool, brincam muito com ele com a falta de pontaria. Há muita brincadeira com a falta de pontaria do Darwin Nunes nos jogos lá da Premier League. Então, essa falta de refino, muitas vezes, ela é sobreposta pela força física. Ele tem uma velocidade, ele é um atacante brigador, um cara que leva, muitas vezes, na vantagem do corpo, ao encostar no zagueiro adversário, ele gira e consegue, com tanta força, invadir a área adversária para fazer os gols. Isso é algo que o Brasil precisa tomar cuidado, porque também foi vulnerável nesse aspecto contra o venezuelano. Sempre, sempre. O jogador que ele é voluntarioso nesse sentido, que tem essa energia, ele incomoda realmente bastante. Se você não estiver ligado, vai acabar tendo algum tipo de oportunidade, porque ele exige de você atenção e exige de você aqueles movimentos que você tem que fazer esforço para você realmente, para você conter. uma questão desse Uruguai, o jogo assim, lógico que ele foi, ele tentou e quis, a intenção de pressionar, de marcar em cima, jogando em casa, e não sei se vai acontecer isso com o Brasil, mas mesmo assim, mas eu senti uma... Esse time da Colômbia é muito bom nessa seleção, se for ver, ele tem troca de passe, ele tem umas características que são interessantes. Aí, de certa forma, eu vi um controle da Colômbia. A Colômbia consegue sair ganhando, e aí depois parece que o Uruguai consegue reagir um pouco mais até no sentido de atitude. E aí você vê que ele se torna uma seleção mais perigosa, mais agradável, porque aí ele vai, ela vira o placar. Quando vira o placar, parece que ela pisa no freio também um pouco. Aí vem a Colômbia para cima, né? Esse jogo, essa característica. Então, falando isso, justamente por causa do sentido de atitude, essa palavra de atitude, ela é importante. Não é ideal você ficar na trocação, mas o importante da trocação é se você for eficiente, você perder menos bola, você conseguir finalizar a partir do momento que você chega mais vezes, porque essa marcação mano a mano de tudo que eles fazem com essa característica de força física, eles também abrem espaços. Então, movimentos coordenados de movimentar-se, não ficar num jogo posicional mais estático, parado, que fica mais fácil de você ser marcado, vai ser importante para a seleção brasileira. Fala, Monsuí. Você vai continuar com o tema Brasil? Não, eu vou continuar com o papo. Pode falar. É que eu ia chamar atenção, eu não queria cortar o papo sobre seleção brasileira com o Uruguai, é que tem um, acho que a gente tem, mas tem um lance do jogo que me chamou muita atenção, que é o primeiro gol da Colômbia. A falta? A malandragem do Quinteiro. A falha do goleiro também, a falha do Roche. Tem uma malandragem, olha onde a falta acontece, na lateral da área. Isso. Está ali, o árbitro chega e aponta inclusive ali, na lateral da área. Se você pensar uma cobrança direta daí, é difícil, né? É. O Alex, ele começa a mexer a bola enquanto os jogadores vão discutir. Já traz um pouquinho, vai trazendo mais um pouquinho. Como não tem o bandeiro aqui, a malandragem... Olha a hora da cobrança onde a bola está. A bola está além da linha da grande área. Três metros para mais, é. Isso facilita a batida direto, né? Facilita. Teve um clássico Spartak com o CSKA, depois o Zico era o treinador. Eu fui mexendo assim também, acabei fazendo o gol, depois a gente deu risada. Mas além dessa malandragem dele trazer para um ângulo melhor, a barreira foi mal feita e dificultou naturalmente para o Rocher chegar nela, mas a malandragem... O especialista consegue pensar nisso. Pensar nisso. Mas assim, você foi um batedor, Alex. Um goleiro tomar esse gol de um canhoto não pode acontecer. Não pode. Não pode acontecer, né? A barreira estava muito mal montada. Ela estava como se fosse só um destro posicionado para bater, né? Isso, exatamente. Aí é uma falha do goleiro na montagem da barreira. e no posicionamento da... Até porque a linha de defesa é falha do goleiro porque ali a responsabilidade é dele. A defesa não tem como marcar essa distância, ainda mais para a bola onde ele foi. Acaba puxando mais a defesa e ninguém da defesa consegue chegar ali naquela bola. Então por isso tinha que ser do Rocher. É curioso que enquanto ele mexia a bola estava tendo várias discussões no campo. É verdade. Enquanto as pessoas discutiam, ele foi levando a bola para trás. E outra, se é do outro lado, tem o Bandeira e o Bandeira ele vai ver. Ali não tinha. Ali não. Ele já estava do lado do banco de reserva deles. É o lado oposto, é. nesse time da Colômbia hoje, no caso da Colômbia, Mansur, Alex, o quanto o Luiz Dias foi pouco explorado, né? Porque principalmente enquanto a Colômbia estava na frente do placar, o que se imaginava? O Uruguai atacando a Colômbia e atacando, explorando muito o Luiz Dias, que hoje é um dos melhores atacantes do mundo, hoje, né? Em velocidade. E hoje ele foi pouco participativo, né? Recebeu poucas bolas do jeito que ele gosta, né? Teve o Nandes marcando ele muito perto, né? Sim. Na verdade, era o encaixe individual da marcação do Uruguai e do Bielsa. Ali ele está numa... Esse é um lance porque é uma bola recuperada, então o Nandes não estava... Mas acabou com o gramado ali, né? Exatamente. O Jimenez tirou a bola e tirou metade da grama do Centro Aná. Grama seca, parece. Agora, custou um cartão, o Nandes custou a suspensão, mas hoje, de fato, ele não foi tão influente no jogo assim. E não é fácil marcar, ele mesmo que seja mano a mano. E pode ser também que a falta dessa característica do Rames, lógico que estando bem que esteve nos outros jogos, ele é um... Ele é um arco, né? Realmente, para o Luiz Dias, que ele está sempre posicionado. Da maneira que ele joga no ritmo, ele consegue estar muitas vezes livre, porque você não fica marcando o cara porque ele não te marca também. Enfim, você tem que jogar e pode ser que ele tenha sentido também essa dificuldade, porque daí sem ele parece que fica um time mais distante dessa questão do Luiz Dias, sabe? Para poder ajudá-lo nesse posicionamento dele e ter mais gente ali porque senão eu marco ele individualmente, realmente ele facilita um pouco por mais rápido que ele seja. Estou dando uma olhada na hashtag troca de passes aqui, o Edilson diz o problema da nossa seleção é a energia. Acho que a vibe dos jogadores está bem para baixo. O Uruguai está na frente nesse quesito. Vai ganhar do Brasil. Um abraço para o Edilson aqui. Até pouco tempo estava numa crise interna terrível. O jogo hoje sinalizou uma coisa bem positiva nesse aspecto, né? Se você tem um time que está tão desconectado do treinador assim, não é simples você ir buscar um jogo desse, né? Era muito mais fácil ali baixar o ânimo. Não, o Uruguai ficou ali intensamente na partida para buscar o empate. O Uruguai com muitas ausências ainda, muitos desfalques foi recuperando alguns jogadores. O Bentancur voltou depois da suspensão da Copa América, mas não tinha a De La Cruz, não tinha o próprio Arrascaeta, não tem dois jogadores na lateral esquerda. Mas acabou descobrindo o Aguirre, que ele fez uma boa partida além do gol. Foi um jogador que estreia aos 30 anos pela seleção. É raro, né? Muito raro. E o gol foi bonito, né? Porque ele domina com a direita, Ele nem fazia um grande jogo, né? Não, mas o gol é de... Mas o gol é muito bonito. De quem conhece ali, né? Domina com a direita, traz para a canhota, bate cruzado. E ruim, porque ele é um cara mesmo que vem de fora, ele chega nesse ambiente meio conturbado, ele fica meio... E aí? Treinador me trouxe, mas os caras... Para que lado que eu vou, né? Não tem afinidade, hein? É, por aí. Aqui na hashtag, o pessoal...